Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E vamos aplaudir a Jesus Meus amigos, é muita coisa boa que Deus está fazendo hoje em nome de Jesus E vai fazer mais E nós estamos aqui para trazer a palavra Para quem vem à igreja, para quem está em casa E assim nós estamos abençoando milhares, milhões de pessoas As missões estão lindas, cada dia crescendo mais Mais idiomas, recebendo traduções para entender quem é Jesus Esse é um trabalho primeiro que você tem que começar Para fazer assim a pessoa entender o filho de Deus quem é Para depois vir à fé Mas já no início de Deus já começa abençoando Porque uma pequena luz já traz bênção para as pessoas O Moisés, Moisés escreveu um salmo Não sei se você já teve, já sabia disso O grande Moisés, que era o povo do Egito Levou para Canaã Com 40 anos de deserto, ele escreveu um salmo Que Deus usou para escrever É o salmo 90 Aqui é uma oração E eu queria estudar aqui um, dois versículos Talvez três Mas tem muita matéria aqui que o Moisés colocou É bom ler, é bom estudar O Senhor às vezes está em casa parado Pega a Bíblia, vai nos Evangelhos Leia um capítulo pelo menos Ou então vai nos salmos Descobre um dos salmos aqui Leia, medite, aquilo vai fazer bem para você Aquilo é energia para você A pessoa não pensa isso, mas nós precisamos Eu estava vendo um desses publicações Que as pessoas fazem nos rios E uma senhora, não sei se ela é psicóloga Ela estava falando da malignidade do telefone celular Para muita gente Aliás, eu vi duas coisas Um falou de uma moça que era uma influência Que parou de andar Aí a doutora dando toda a medicação E disse, mas além da fisioterapia aqui Do remédio, o que mais você está fazendo? Aí eu continuo trabalhando De 10 a 12 horas por dia com o celular Para correndo, o seu problema está no cérebro Você deu paralisia ali Olha que coisa séria E a criança, ela disse o seguinte Que nós já fomos criança A gente vem do TED para a brincadeira Aí vai aqui para a imaginação E volta para o TED A vida da criança Isso aqui é necessário Mas quem fica no telefone Talvez seu filho, seu neto Alguma pessoa, seu irmãozinho, irmãzinha Ele sai do TED para a brincadeira E volta para o TED Esqueceu a imaginação É tempo que a mente tem que ser fértil Você se considera um herói Você pensa coisas Que depois no futuro Isso vai lhe ajudar bastante Mas a pessoa atrofia Faz isso não Dá um conselhinho De vez em quando Vai, mas ora ali Tempo Porque é perigoso E diz também Para não deixar o telefone Carregar no seu quarto Carregar fora do quarto Porque a quantidade de hertz Que ele faz ali Machuca a pessoa É melhor acreditar No que esse pessoal sabe disso Agora vamos ver o que o Moisés Falou aqui Senhor, tu tens sido O nosso refúgio De geração em geração Parou? Não A nossa geração Pode contar com Deus Que ele é o nosso O que ele é? Ele tem sido Nosso refúgio Ele é o nosso refúgio Fortaleza Socorro Bem presente Na hora da tripulação Isso o Davi escreveu No Salmo 46 Então Moisés disse Que ele tinha sido Refúgio É Você está com a crise Vamos dizer que você tem um dia Que você está muito tentado A fazer coisa errada Refugie-se na palavra de Deus Está com ódio Refugie-se na palavra de Deus Você está pensando em fazer Não faça Refugie-se na palavra de Deus Você vai ser guardado Por Ele e protegido Aí ele diz assim Antes que os montes Nascessem Que Deus que fez tudo Ou que tu formasses A terra E o mundo Sim De eternidade E eternidade Tu és Deus Tudo é Dele Pessoal Às vezes a pessoa Diz assim Eu não creio em Deus Coitado Tão estudado Tão Tanto diploma De curso superior De livro e docência Sei lá mais o que Mestrado Doutorado Gente importante Todo mundo gosta De ver Ele Quando está encenando Uma peça Quando está cantando Escrevendo Mas no entanto Acha que Deus não existe De como é De onde veio tudo isso Dessa mente tão sábia Que nos criou Que nos guarda E que neste momento E todo momento Ele está vendo Oito bilhões de pessoas Que o mundo tem oito hoje E oito já é um pouco mais Todo dia está nascendo mais Do que morre Então está vendo Ele está vendo Tudo que todo mundo está pensando O que você pensou Antes de vir aqui para a igreja Ele sabe de tudo Antes que você forme O pensamento Ele já sabe O que vai chegar ali Ele é completo E se você vive com ele Basta uma coisa Estou na tua aliança Me protege Mais uma vez Protege Me guarda dessa Abençoa fulano Meu irmãozinho Vale a pena Você sair do Vamos dizer Do tédio E vir para a brincadeira Ou para o trabalho Mas tem imaginação também A imaginação deve Lhe acompanhar A vida toda Com ela Você é mais simpático Você vê as pessoas Mais simpáticas A vida passa melhor E a saúde Também vem melhor Versículo 3 Tu reduzes o homem A destruição E desenvolvei Filho do homem Esse reduz É o seguinte Os que pecaram A semelhança de Adão Ou não Porque em Adão Todos nós Fomos ligados De Deus Mas hoje Nós temos a oportunidade De nos religarmos Em Deus E por quê? Porque nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Foi a cruz Para pagar O nosso preço De separação De Deus Hoje só não se liga Em Deus A pessoa que não quer E quando ela quer Deus vem E Deus abençoa Daqui eu vou pular Para Efésios Capítulo 5 Vamos lá agora Porque Estou com muita palavra Para dar para vocês hoje Mas também Tudo tem que ser Na devida hora Não adianta A mamãe lá Fazer tanta comida E pôr o filhinho Para comer tudo Que vai fazer mal Para ele Comendo o necessário Está bom Aqui diz assim Capítulo 5 Mas a prostituição O que é prostituição? Pessoal É adição de coisas Que não são permitidas Uma vez eu estava fazendo Uma aula para as crianças E uma menina De 8 anos Assim Missionário O que é adultério? Eu falei Jesus me ajuda Aí Eu falei Isso é fácil Aí os outros Assim Tinha 6 crianças ali Aquela Que eu faço Com a turminha da graça Mas já tem uns 15 anos Os outros levantaram Tudo a cabeça Assim Vocês já viram Na televisão Que a polícia Fechou um posto de gasolina Porque estava Adulterando Ela mesmo Aí eu vi Lá perto de casa Teve um caso O gerente foi preso Com a algema Que atrás Saiu Ah nós ficamos Tão triste Não é missionário? Pois é O que ele estava fazendo? Ele estava Adulterando Mas o que é Adulterando aí? Ele estava Colocando Solvente Na gasolina Que é mais barato Para ganhar um pouquinho mais Mas só que o solvente Estraga o carro Porque se não estragasse Já vinha Na gasolina Então por isso Ele foi Então Adulterar É fazer coisa Que não pode É prostituir Prostituir É acrescentar Coisas Que não deve Aí eu falei assim O seu pai Sua mãe Vive bem Ah missionário É tão bonito Ele senta para ver televisão Ele dá um beijinho nela Dá um beijinho nele Eu fico toda feliz E se papai arranjar Seu namorado Não pode Por que? Porque é Adultero Pegou na hora Menino inteligente E se a mamã Também não pode Então É isso aí Mamã e papai Tem que ver um para o outro Os dois ali E vivendo para Deus Está explicado? Está explicado Obrigado Então É fácil Aprender Então Deus diz aqui Mas a prostituição Adulteração De acrescentar Outras coisas E toda impureza Irmão Toda impureza Palavras feias Casos errados Sem internet Hoje Esses rios Às vezes Traz cada casa ali Aperta Que você vai ver o melhor Vai ver o pior Nem aperte Sai fora daquele negócio E o que diz mais aqui A prostituição E toda impureza Ou avareza A pessoa que quer ganhar dinheiro De tudo quanto tem jeito Não importa o que vai fazer Vai passar os outros para trás Ele não consegue ser passado Todo mundo tem direito A um lucro É o salário dele Mas ficar com avareza agora Porque ninguém tem A mercadoria Eu aumento bastante Eu ganho muito Isso aí devia ter uma lei Para proibir essas coisas E o que mais Que diz aqui Nem ainda se nomeie Entre vós Quanto mais praticar Nem para conversar Eu não quero saber desse assunto Que faz mal Eu às vezes A pessoa vem pedir conselho Eu já entendi Pode parar Eu sou adulto Eu entendi tudo A Bíblia diz isso Isso, isso, isso Porque se você deixar Vai falando, falando Essa coisa desperta Alguma coisa Então eu aprendi Desde cedo É melhor cortar E várias vezes eu disse Nós somos adultos Não precisa falar essas coisas Já entendi tudo Mas a Bíblia diz Isso, isso, isso Isso, isso Aí sai fora da coisa Ainda nem nomeie Entre vós Nem torpesas Nem parvoices Nem chocarrices Que não convém Mas antes ações de graça Porque bem sabeis isso Que nenhum fornicador Olha, presta atenção Nessa palavra O que é fornicação Fornicação É solteiros Ou viúvos Vivendo como se marido Ou mulher fossem Hoje parece que está em voga Isso aí O pessoal está liberando Não pode Por que que não pode? Presta atenção Nenhum fornicador Ou impuro Só pode dentro O casal Dentro da liberdade De natureza Com natureza Isso está em 1 Coríntios 6,13 Se quiser depois ler lá O que é permitido Está lá O impuro Ou avarento O qual é idólatra Tem herança No reino de Cristo e de Deus Então o fornicador A pessoa que faz fornicação Não tem herança E lá em Apocalipse 21,8 Diz que Tem vários grupos ali Inclusive os mentirosos Que falam mentiras e tal Eles vão provar a segunda morte A primeira morte Adão provou E nós nascemos separados de Deus A segunda morte Você nunca mais vai se ligar em Deus Perdeu a sua oportunidade A menos que rapidamente se arrependa Porque tem vários Que é 21,8 Está escrito aí Quanto aos tímidos E aos fornicadores e tal Em credo abomináveis Aos homicídios Aos fornicadores Aos feiticeiros E aos idólatras E a todos mentirosos A sua parte Será lá Que age com fogo e enxofre O que é a segunda morte Aí acabou Nunca mais Mas ele vai morrer Não, não morre O espírito nosso Presta atenção Ele é criado Da mesma essência Que o espírito de Deus Ele é eterno Não tem como destruir O nosso espírito O corpo Quando o coração Para de bater Não tem mais jeito Ele morreu Aí a alma Que é mente Intelecto Emoções Se une ao espírito E vai Para o Senhor Deus Se tiver salvo Vai para o paraíso Se não tiver Vai para o prejuízo Vai para o inferno Depois na volta de Cristo O inferno E os que lá estiverem E os que não se nasceram de novo Vão ser unidos Aí irão para o lar Que arderá com fogo e enxofre O que é a segunda morte Para todos sempre Então está bem claro aqui Eu quero chegar no versículo 8 Para ajudar você Ninguém vos engane Com palavras vãs Tem muita gente que fala Um dia desse eu ouvi uma coisa Que o meu cabelo arrepiou Um certo cidadão Conversando com o outro E disse o seguinte Você está realmente Com a outra pessoa? Ele disse Por que não? Deus não liga para isso Ele sabe que eu preciso Palavras vãs Aí planta a semente Na cabeça do outro fraco Ou da outra fraca E vai para lá Ninguém vos engane Com palavras vãs Porque por essas coisas Vem a ira de Deus Sobre os filhos Da desobediência Os que não obedecem Portanto Não sejais Seus companheiros Agora que vem O que eu queria Porque no outro tempo Eres trevas Não tinha nada de luz Com a gente Antes de aceitar Jesus Nós já estávamos Caminhando para a perdição eterna Mas agora Sois luz No Senhor Andai com os filhos Da luz Irmão Não tem coisa melhor Você aceitou Jesus Recebeu Ele Você é luz No Senhor Ande como tal Mas missionário Eu não consigo Peça oração Nós somos pastores Para isso A gente amarra o mal E manda embora E a coisa vai embora E você fica liberto Você agora Ganhou o maior Presente Que você jamais Poderia ganhar Que é a salvação O dia que você morrer Se você perseverar nela Você não vai Para a perdição Você vai Para o paraíso E depois vai ficar Com Jesus Para a eternidade toda Daqui a Um ano Dez anos Cem anos Mil anos Um milhão de anos Um bilhão Um trilhão Um quatro trilhão de anos É coisa que não acaba mais Multiplicado Por um quatro trilhão Vai dar Uma soma Que isso aqui Não cabe só de número Se tiver aqui Todo de plaquinha É pequeno Aí multiplicado Por quatro trilhões De vezes Pela mesma quantia Você nunca vai acabar E graças a Deus Nós agora somos Luz do Senhor Vamos andar Com o Filho da Luz Amém? Deixa eu mostrar a você O que aconteceu Na campanha Que eu fiz Essa semana Agora Segunda-feira Em Porto Alegre Eu fiz nove da manhã Duas da tarde E sete e meia da noite Em todas elas Jesus abençoou bastante Maestro Por favor Daqui a pouco Eu vou lhe trazer A palavra Que gera fé Talvez você veja Que hoje Missionário Eu não tenho fé nenhuma Não creio mais nada Que bom Que você está zerado Porque Deus Não vai ter que zerar você Para plantar A nova semente Já está zerado Ele vai plantar A palavra dele Que você já vai receber A fé hoje Para ser abençoado Na hora que você pega Uma promessa Jesus Isso vai acontecer Na minha vida Hoje você pode Estar completamente Desenganado Completamente Arruinado Começa com Jesus Em pouco tempo Você vai Vai ser abençoado Mas por que não Começar hoje E já a obra Ser feita Completamente Se Deus Está aqui Está aqui E vai abençoar Agora Eu quero orar Com você Amém Olha no meu joelho Direito e esquerdo Você vai fazer o exercício Agora Porque a maioria De vocês Está com a junta dura Igual o galo velho Não consegue levantar Não faz exercício Pessoal O joelho aqui Você vai fazendo assim Para frente e para trás Ó Joelho esquerdo Direito e esquerdo Direito e esquerdo Vai fazer Vai levantando o calcanhar Para ficar bom Vai levantando Agora começa a levantar Um pouquinho a perna Já tem gente livre Aqui pessoal Vai fazendo Vai fazendo Isso mesmo Já pode começar A andar sem muleta Já pode começar A andar sem muleta Vai andando Agora anda para lá Anda para lá agora Vai firme Vai firme Pode a senhora também Agora pode ir Vai irmã Ó glória a Deus Que coisa linda Isso Olha só Ó Já está dando os passinhos Dela Você que veio com ela O que é que ela é sua É a mãe Quanto tempo ela não estava andando Vem cá falar comigo aqui Faz cinco anos Ela caminha só Com a gente segurando ela Se não Ela não consegue Sozinha não Sozinha não Nenhum passo Não Já está dando o passo Daqui a pouquinho Você vai ver Dona Leda O que é que houve com a senhora Vai Ah eu Faz mais de cinco anos Eu não caminhei Deu um vírus na minha coluna Agora vira para cá Vira para cá Vira para cá Só não vai segurar E nada Só vai dar uns passos Aqui agora Olha aqui filha Olha que coisa linda Filha Olha que coisa Não Devagar dona Leda Devagar dona Leda Vai agora Vai agora Vai Não Não põe a mão Anda Fala em nome de Jesus Eu vou 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 Eu vou Glória a Deus Está vendo Que coisa bonita Olha que festa linda Aqui Isso está andando Está andando Está todo mundo Andando Só está andando Quanto tempo não andava Dois anos Missionário Sem andar Sem dormir Sem comer Gastei oores Com o médico Hoje eu disse Eu vou lá Hoje é minha bênção Com Deus Então pode andar direito Agora Pode andar direito Pode andar direito Olha aí pessoal Pô glória a Deus E você com esse adantor aí Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu ver o peso dele aqui Deixa eu ver o peso dele Ele é pesadinho Põe na cabeça aqui Lá está d'água Na cabeça Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Maria Lá está d'água Não põe na cabeça Igual a lata d'água Maria Vai andando agora Vai andando Lá vai Maria Isabel Andando Olha aqui pessoal Você está carregando ele Põe irmã Eu sei que estou falando Vai filha de Deus Aí pessoal Ele carregava a senhora Agora você carrega ele Está conseguindo? Quanto tempo você está mandando? Um ano Um ano Agora acabou Pega ele do lado Pega ele do lado Vai andando agora Tranquilo E vamos aplaudir a Jesus Mas tivemos mais casos ali pessoal Eu fico meio bravo com o pessoal Porque na hora que a mulher estava andando Ele me postou a mim Eu estou bem Quer dizer Tinha que mostrar a mulher ali Tinha que iria pegar De um lado e do outro Teve uma outra bem gordinha Andou A noite já estava sentada lá Nem levantou para oração mais Que não precisava Deixou para outro Jesus curou E cura mesmo E ele pode curar você hoje Não só de problema de andar Mas de qualquer outro problema E as senhoras Que não tem a maternidade Tem que crer A gente é acostumado Negativismo Pessoal Só pensa negativo Não dá certo Eu não vou conseguir Vai Para com isso O Deus da Bíblia Está conosco Nós estamos falando Esses dias aqui Segundo Crônicas Capítulo 15 Em que o rei Asa Cometeu uma Deu uma mancada Vamos falar assim Porque ele começou a reinar E ele então Pôs o reino Como tinha que ser Acabou com o negócio De feitiçaria Lá O pessoal começou A buscar Deus E dez anos O país teve calma Não teve confusão Nenhuma De toda parte A pessoa Quer ver o país Bem Busque a Deus Põe o senhor Deus No coração do povo Que você vai ver Vai parar esse negócio De roubo Assalto E outras coisas Mas o povo Vai buscar o senhor Deus E assim aconteceu Mas até oito anos Foi até Até dez Ficou Quando deu oito anos O Asa Deu uma mancada Ele disse assim Pessoal Reuniu o povo E assim Nós vamos começar A fazer igual Os outros países Fazer grandes muralhas Para proteger Proteger de que Se Deus era a proteção Porque não sabemos O dia de amanhã E vamos fazer Um grande exército E fez Trezentos mil homens De Judá Mais tinha soldado Que é um exército Brasileiro Trezentos mil homens E tinha A tribo de Benjamim Cento e oitenta Duzentos e oitenta Quinhentos e oitenta mil Mas o dia Que ele falou Essa besteira Que ia fazer Osmur Ofendeu a Deus Resultado Lá na Etiópia O líder de lá Sentiu Que devia invadir O país de Judá Que era Onde nós estamos falando E ele juntou Um milhão de soldados E caminhou Quatro mil quilômetros São Paulo Rio tem Quatrocentos quilômetros Da Via Dutra Dez vezes a Via Dutra De caminhada Mas não é aquelas Estradas rudimentares Nunca não tinha caminhão Não tinha nada Era pé E os melhores Soldados em lombo De animal Levou tempo Para chegar E o Asa Quando viu aquilo Partiu Quando ele chegou lá Ele tremeu Quinhentos e oitenta mil Contra um milhão Ele viu que não seria páreo Aí ele fez uma oração Pediu misericórdia a Deus Deus deu misericórdia Ele liquidou a fatura Depois viu o profeta Falou com ele É o ano quinze agora Então vê o Espírito de Deus Sobre Asarias Filho de Obede E saiu o encontro de Asa E disse-lhe Ouvi-me Asa O profeta Tem autoridade Não chegou rei Eu tenho um recadinho Tomei sem jeito Não Ouvi-me Asa E todo Judá E beija-me O Senhor está convosco Enquanto vós estáis com ele E se o buscardes O achareis Porém se o deixardes Vos deixará Aí diz o versículo 3 Que eu vi no último culto E Israel esteve por muitos dias Sem o verdadeiro Deus E sem sacerdote Que o ensinasse E sem lei Aí meu irmão Só tem bagunça Quando o povo é ensinado A evitar Deus Vem bagunça 1962 Nos Estados Unidos Foi proibido fazer oração Nas escolas País evangélico Proibiram Não pode mais invocar Deus ali As confusões que estão dando Agora em março Um juiz da Pensilvânia Diz que pode fazer Nas escolas Reunião de satanismo É verdade Não estou inventando mentira não Foi publicado nos jornais E ele decretou Adorar satã pode Adorar o criador não pode Os clubes de satanismo Podem ir para a escola E ensinar as crianças Olha que coisa louca Onde vai parar isso? Aqui não deu certo O Asa Viu a coisa lá E em versículo 4 Diz assim Mas Quando na sua angústia Se convertia o Senhor Deus de Israel E o buscava O achava Esse é o segredo Se nós queremos um futuro melhor Nós temos que trabalhar Pregar Usar os meios de comunicação Usar as praças A ruas Fazer concentrações Orar Para o povo ver Deus em ação Não aquela doutrina Que a pessoa não tem prova O Télio Osvo disse Que quando ele foi a Índia Em 45 Pregar O Télio já está com Jesus Ele chegou lá E começou a pregar E estava conversando Com o pessoal Que era muçulmano Ele disse Mas por que você fala Com a Bíblia Porque essa é a palavra Não A palavra de Deus É o Corão Não é a Bíblia Aí ele voltou derrotado Chegou nos Estados Unidos Passou um pargador Pé da cidade dele E a mulher dele Foi lá ver E falou É bom Vai lá E ele foi O que ele viu Mudou a vida dele Ele disse Eu quero orar pelo surdo Viu uma mulher surda Família do lado Ele virou para o demônio E disse Espírito surdo e mudo Sai dessa mulher Em nome de Jesus Alô Começou a ouvir Então ele disse Eu vi Deus em ação E começou a fazer Deus em ação O homem foi um verdadeiro Herói de Deus Principalmente na África Passou a maior parte do tempo lá Os filhos aprenderam com a mãe Que nos Estados Unidos tem esse negócio Que o colégio pode ser feito em casa Só faz as provas E ela ensinava E eles lá Mandava provas Passava e tal E foi educando os filhos lá Porque ele nem voltava ao país deles Só pregando e fazendo grandes movimentos Irmãos É isso que vai dar para nós O que nós precisamos E quando na sua angústia Se convertia o Senhor Deus de Israel E o buscavam O achavam É a mesma coisa hoje As famílias estão deslutidas Jovens estão se matando Não podem publicar isso Porque por isso Não sabem que tem casos Mas tem casos Porque as pessoas Não tem estrutura O que com um rapazinho De 12, 15, 20 anos Que ainda não está maduro Para a vida Quando é ver As coisas erradas Aconteceram com ele O que ele vai fazer? Se ele tiver Jesus Ele sabe o que vai fazer Eu vou resistir Eu vou orar Eu vou buscar Deus Deus vai me dar vitória E essas pessoas Vão ser bem abençoadas Essa é a diferença Mas se não tem Jesus em casa O que vai acontecer? Coisa triste Uma vez eu estava pensando nisso E eu escrevi até um poema Não há coisa mais triste Nem visão tão constrangedora Do que ver uma família inteira Não ter fé na fonte salvadora Os pais vivem Para o mundo Para o sexo e o prazer Esquecem Que viver é Aos pequeninos ensinar Eu já esqueci a partezinha aqui agora Um dia, porém Param diante da realidade Num caixão O filho Num bordel A filha Aí grita o Deus Por que essa maldade? Porque faltou Deus Ensine a criança O caminho que deve andar Quando for velho Não vai se desviar Não vai ficar aí Assoltando gente pela rua Não vai ficar aí Prostituindo-se Não vai fazer maldades Nós precisamos É trazer Deus Para nossas casas Mas trazer de verdade Buscar Deus dá tudo Que nós precisamos Quer dar E vai dar Em nome de Jesus O segredo é Deixa o Senhor agir Moisés disse Está esquecido já Do Salmo 90? Vamos ver o que Que falou aqui Primeiro versículo só Que você vai ver O que que esse Grande homem de Deus Falou E que teve Muitas experiências Com Deus Senhor Tu tem sido Nosso refúgio De geração em geração Papai e mamãe Precisam desse refúgio Os filhos precisam Eles estão crescendo Um dia eles vão ser grandes Vão constituir lares Se tiver essa fé Vão passar pela vida Como se nem existisse Nada mal Sempre protegidos Sempre construindo vidas E vão deixar saudade Quando partirem Porque foram homens E mulheres de Deus Que fazem a vontade Do Senhor Deus tem falado Muito com a família Hoje E precisa tomar Uma decisão Você que quer Criança em casa Saiba que os filhos E você que tem filhos Não são seus São herança Do Senhor Deus deu pra você Mas a herança dele Eles devem ser educados Da maneira correta A buscar Deus A confiar em Deus Porque um dia Nós vamos faltar Eles ficarão Num mundo Que é uma verdadeira selva De animais selvagens E o que eles vão fazer? O mesmo que aprenderam Vão criar suas famílias Também no temor do Senhor Então você E a sua descendência Serão abençoados A mão de Deus vai proteger Porque ele é o refúgio Em qualquer situação Refugie-se nele Ele tem tudo Que você precisa E dará tudo Que você precisa Se você simplesmente acreditar Com o Senhor Meu irmão Não tem pergunta Sem resposta Não tem pedido Sem a benção Todo aquele que pede Recebe Mas por que Que não recebeu? Porque ele não pediu mal Você tem que pedir Dentro da palavra de Deus Aqui dentro você sente Essa benção é minha Foi aqui dentro Que eu senti Quando eu ia pra Moscou Estudar medicina Com bolsa de estudo Estou lhe falando Aí aos 20 anos de idade E eu estava preparadíssimo Vem preparando Na língua russa Já estava no quarto livro Já gavaritava Gavaritar é falar Gavariti Que é falar Então a portuguesana Já gavaritava Muita coisa Até hoje Vem um russo Falar comigo aqui Ele falou Eu falei assim Não Eu não aprendi isso Não Ele falou Bom dia No meu tempo Era dobro de em Ele falou Final Não é a medida Não Dobre de em É de manhã Quem está Bom dia Quer dizer Ficou alguma coisa No coração Ele ainda pensou Será que eu estou Errado Mas por que ficou Eu estava preparando Mas aqui eu descobri Que Deus queria Que eu fizesse Você está vendo Pessoas sendo curadas Eu disse Ai Deus Deixa eu ir para lá Eu volto Vou te servir E não deixou não Foi mais forte E eu tomei a decisão E graças a Deus Valeu a pena Talvez eu fosse o seu médico Mas conhecido só de você E de mais uma centena de pessoas Hoje nós estamos conhecidos De milhões Que estão todo dia Bebendo o remédio Que é a palavra de Deus E sendo abençoados Curados Libertos Salvos Limpados De qualquer erro E preparados Para viver com Cristo Por toda a eternidade Vamos agora Ver uma novela Linda Que aconteceu De pessoas Que acreditaram Que Deus também Dá filhos Quando se pede Maestro Por favor Rosivânia e Joel Sonham em serem pais E em 2013 Começam a planejar Mas nem imaginam O longo processo Que enfrentariam Um ano e oito meses Foi que veio a primeira gestação Depois que eu parei o medicamento Aí com três meses Eu tomei um susto Com a panela de pressão Aí acabei perdendo Como pais Foi uma fase difícil Um ano depois Que Eu tinha perdido o primeiro Aí eu descobri Que eu estava grávida Aí veio A Maria Eduarda Eu creio que por causa Daquele medo Que é uma porta aberta Aí acontecia A mesma coisa Quando eu fiz Oito meses e quinze dias Eu acordei com cólica Ela mexeu 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 Amanhã quase toda Aí ela parou de mexer Não mexeu mais no domingo Não mexeu na segunda Tinha feito Uma outra ação Aí constatou Que ela estava Sem vida já Em 2016 Rosivânia descobre Um problema de saúde Uma amiga dela Passou o contato De uma médica Bastante conhecida Especialista na área Fazendo os exames Aí vieram descobrir Que a minha tireoide Ela estava desregulada Depois da dor Eu perdi mais três Ao todo Foram cinco perdas Mesmo com as perdas O casal Não desiste do sonho E em 2019 A bênção chega Eu confio no Deus Que eu sirvo Eu sei da promessa Que ele disse Que a minha ideia Ele vai cumprir E eu fiquei firme A gente orava Confiando que Deus Ia realizar aquele nosso sonho Aí eu estava assistindo O pastor Rogério Meu dia No final da oração Ele mandou pegar O copo de água Quando eu tomei Eu senti aquela voz Maravilhosa no meu ouvido Bando o banheiro E passei na barriga Corri e fui Passei na barriga Senti aquela paz No meu coração Foi quando a gente Sentimos que realmente Deus tinha feito o milagre Com 15 dias depois Eu descobri Que eu estava grávida Porque a gravidez de Samuel Eu tinha 40 anos Quase nove anos De perseverança Quando eu fiz a ultrassom Com três meses Eu vi o sexo de Samuel Preencheu do jeito Eu senti a paz No meu coração Que eu sabia Eu podia passar o que fosse Mas eu sabia Que ele ia vir No sétimo mês de gestação Rosivânia vai às pressas Para o hospital Pois a pressão dela Começa a oscilar E Samuel Corre risco de vida Ele estava se esforçando Para o coraçãozinho dele Bater O coraçãozinho dele Ele acelerava E diminuía 3 de 10 de 2019 Levou para o centro cirúrgico Fez a cesariana Levei de sete meses Samuel nasceu chorando Pequenininho Com um quilo E com um quilo e trezentas O milagre chegou Realmente Deus é maravilhoso Eu nunca vi uma coisinha Pequenininha Para chorar tanto Ele nasceu chorando Ele não teve nada Ele nasceu perfeito O meu lema foi Fé Perseverança e oração Porque se eu não tivesse Perseverado Eu tinha perdido Samuel também A perseverança com a fé Eu acho que foi O processo mais principal Nisso daí Eu acho assim Que uma família Só está completa Ali com o filho E Samuel veio completar Nossa família Samuel é uma verdadeira bênção Muito inteligente Samuel hoje está com 3 anos Muito inteligente Sabido demais E assim É alegria Eu acho que hoje Se eu não tivesse Samuel Eu nem sei o que seria Da minha vida Sou muito grata a Deus Por tudo que ele fez Está fazendo E ainda arde fazer Na minha vida Amém Glória a Deus Olha você que está pensando Em desistir da batalha Não desista Deus vai lhe dar a vitória Pergunte a ele Peça 3 coisas a Deus Salmo 32,8 Instrução Me instrua a Deus Me ensine no caminho Que eu devo andar Me guie Com os teus olhos Sucesso completo Você vai ter em nome de Jesus Maestro Eu queria que você colocasse agora O momento das missões Para que a gente veja Como é que as missões Estão pelo mundo afora E graças a Deus Que estão a bênção Por favor Quando estamos diante De uma situação difícil Ficamos assustados Mas quando colocamos O problema À luz da palavra de Deus O sobrenatural acontece E quem confirma isso É esta senhora Lá do Peru Que sofria com cãibras Há dois anos Eu estava padecendo Com cãibras Nas mãos E nas pernas Era horrível Não conseguia nem descansar Nem relaxar Nem trabalhar Não podia fazer nada As coisas caíam da minha mão As cãibras eram muito fortes E estava pegando também O nervo ciático E o pastor estava falando E eu tive que tirar Os meus sapatos E ficar só de meia Porque não aguentava mais As cãibras Fui curada É a primeira vez Que venho à igreja E estou muito contente Estou sem cãibras Sem nada Graças ao Senhor Fui curada Quando as vidas São transformadas Pelo poder de Deus E você, patrocinador Faz parte deste time De vencedores Eu não era associada ainda O missionário Falou do associado Aí eu levantei o dedo E fiz Depois que eu me associei Irmã Foi uma bênção Foi uma maravilha Meu salário aumentou Eu reformei Meu apartamento todo Nunca mais faltou nada Continuo fiel No associado O patrocínio Eu acho que é o meio Do evangelismo Eu acho muito bonito Porque a gente vê Muito testemunho De pessoas Dando testemunho De bênçãos De graças Que já recebeu Quando você contribui Com o patrocínio É o meio Que você tem de evangelizar Como Deus estivesse falando assim É sua vez De ajudar o próximo Como eu te ajudei Este é o ano Da determinação Firme-se no propósito E você também Verá a luz brilhar Em seu caminho Se você sente o desejo De ser patrocinador Pegue essa inscrição De patrocinador E você aqui tem a oração E aqui você tem As contas dos bancos Para você fazer o depósito Todo mês Para ajudar as missões Nós estamos em 191 países E ontem Essa semana agora Sexta-feira Eu tive aqui Um cidadão Que é de um país Desses fechados E é um homem importante Aí conversando Ele ficou até De ajudar a ir lá Em algumas coisas Não posso falar muita coisa Mas ele ficou impressionado Quando eu mostrei Para ele o cara Daquela menina Aquela senhora Aquela moça lá De Porto Alegre Que eu já mostrei aqui Uns 20 dias atrás Foi da outra vez Que eu estive lá Em Porto Alegre A Vitória Que era surda e muda De nascença Eu perguntei Como é que ela está Ela mora em Pelotas Agora está aprendendo A falar A mãe diz assim Ela era muito inteligente Ela aprendeu Antes ela falava Com a gente E ela entendia O que nós falávamos Hoje não A gente já fala Com ela só com a discórdia Vira para lá Vitória O que você vai fazer Vou fazer isso Isso Está aprendendo E graças a Deus Por isso Você sente o chamado Então pega Eu preciso que você preencha Aqui Para que eu possa orar Por você E aqui nas costas Você coloca o seu pedido De oração maior Em nome de Cristo E aquela quantia Que Deus fala Você sabe Se você tem a chamada Sabe Então pega Enquanto você está pegando Deixa eu falar Deixa eu falar agora Para quem está em casa Como é que eu faço Missionário Esse QR Code Aqui tem toda a informação Se você sabe Usar QR Code Usa agora Que você pega Não sabe Escreva por favor Você vai em qualquer agência Da lotérica Vai direto Vai direto ao caixa Missionário Missionário Qual o perigo Da defraudação emocional De defraudação emocional Esse prejuízo que algum dá nos outros Não sei se a palavra certa é essa Mas o pessoal cria essas palavras É quando você fica emocionalmente abalado Por causa de algo que alguém fez com você Que lhe deu um prejuízo na sua saúde Isso é grave Se você não ficar curado disso Você pode carregar e criar outros problemas O que você tem que fazer? Você tem que entrar na presença de Deus O rei Davi falou disso no Salmo 141, versículo 5 Fira-me o justo Me deu uma defraudação emocional aí Isso para mim será uma misericórdia Uma mercê Olha o precioso que a minha cabeça jamais rejeitará Então faz parte do nosso treinamento Não é para ficar chateado com a pessoa Ou deixar aquilo crescer para você sofrer um prejuízo maior Resolva aquilo refugiando-se no Senhor Senhor, o que eu faço? Me instrua, me ensine e me guie com os teus olhos E Ele vai fazer isso Segunda pergunta agora Missionário, por que o amor é considerado o maior dom? O Senhor Deus é amor, né? Se Ele é amor, tem que ser o maior E que olha, só quem nunca amou É que não sabe como o amor é bom Amar uma pessoa, amar o seu pai, sua mãe Amar a sua metade Amar os seus rebentos Amar os seus amigos Tudo é amor diferente Não é o mesmo Amar a Deus é único E amar o cônjuge também é um amor único Amar os filhos também é outra coisa Os amigos No grego tinha cinco palavras que exemplificavam o que era amor Nós só temos esse amor Mas ela cumpre tudo Quem ama, olha Perdoa Quem ama Não aceita ofensa Quer dizer, deixa de lado Quem ama sabe Que aquela pessoa um dia vai cair em si E vai ser abençoada Eu tenho essa coisa comigo Desde jovem Se alguém fazer alguma coisa Com o tempo ele vai ver que ele está errado Eu não vou levar essa consideração não Você vive melhor Sem ficar pensando na maldade que os outros fazem Com você Agora vamos abrir o coração Por favor, maestro Missionário Sou evangélica E tenho batalhado pela fé Pela saúde do meu filho Porém, não tenho obtido respostas Isso me causa muita frustração Já até pensei Que talvez esteja fazendo algo Que desagrada ao senhor Estou confusa Por favor, o que devo fazer? Deixa eu falar com você Eu vou pegar um livro aqui Que eu vi agora Não, esse não é o meu livro não O meu livro é Eu tomo a posse da benção Tudo bem Nesse livro aqui Eu explico exatamente O que você deve fazer Esse livro eu escrevi ele em 1985 Já está ficando vovô já Já vai para 38 anos aí E nesse livro eu explico Que eu também passei Muito tempo Com um problema Que não saia um resfriado Quatro meses Eu comecei em outubro de 84 Não, em agosto de 84 Estava frio Lá no Rio de Janeiro Eu ia para a rádio Acordava cedo E para eu despertar mesmo Que eu pregava demais Todo dia cinco reuniões E aí eu já saia da cama Já abri o chuveiro frio E acordava Para poder ficar bem Tomava meu banho Mudava a roupa Saia para a rádio Aí peguei um resfriado Depois não saia Não saia Não saia E orando Foi dois anos e quatro meses Foi 82 E eu fui curado No dia 2 de dezembro de 84 É que eu explico Eu não estava em pecado Mas não sabia fazer a oração certa Não conhecia a determinação Até que eu li um livro do Reagan Que ele fala que João 14, 13 E tudo quanto pedir Dizem meu nome Eu o farei Eu já tinha pedido tantas vezes Mas não fazia Aí ele explicou Que essa palavra Foi mal traduzida Eu não sabia Que podia encontrar Uma tradução Não completamente errada Mas fraca na Bíblia Porque pedir no grego O verbo é aiteó Também é pedir Também é reivindicar Também é tomar posse Daquilo que você sabe Que é seu Aí eu descobri Mudou a minha vida Uma oração Resolveu tudo Se você não tem dinheiro Para comprar Você não sei se conta Deve custar em torno De 20 reais Eu não sei Pelo tamanho dele O volume Mas você pede Alguém que tem Para te emprestar Leia E vai lhe ajudar Bastante Eu não sabia Mas aí eu descobri E meu irmão Foi uma oração Só que eu fiz E graças a Deus Olha O resfriado O resfriado vem Envolve Envolve Se eu estou ligado Em Deus Ele nem chega E só se as vezes Você não está Você deixa para depois Depois E ele chega Mas manda ele embora Que ele não presta não É do inimigo Isso vai lhe ajudar Em nome do Senhor Jesus Vamos agora ver um testemunho Maestro Da nossa TV Que está aí Abençoando tantas pessoas Por favor Desde o início Que o missionário Começou a falar Sobre a nossa TV Eu já senti o desejo De assinar Mas eu fiquei sabendo Que a minha mãe Viria a morar comigo Por um tempo Indeterminado Mas a minha mãe Era de outra denominação Né E naquela hora Que eu soube Que ela viria a morar comigo O Espírito Santo Me deu um alerta Falou assim É agora Então eu assinei A nossa TV Pra minha mãe E a nossa TV Era a companhia dela E assim Foi uma evangelização Pra minha mãe E eu creio Que ela partiu salva Porque ela sentia A presença do Espírito Santo Ela teve a oportunidade De ir pra sede Comigo algumas vezes Então foi assim Foi um trabalhar De Deus mesmo Sabe Pra partir daqui Desse mundo Salva Maravilhoso Porque aquela Aquela voz do irmão Narrando a Bíblia Ela vai entrando Na gente E é como se fosse Um bálsamo Se você ainda não sabe Que é a nossa TV Esse papel aqui Dá as primeiras lições Pra você Você pega Aqui está o nosso telefone Você liga pra nós Pede toda a informação Se não quiser Se não quiser também Não tem problema Joga fora o papel 0800-2140-00 0800-2140-00 Vai ser uma bênção A sua vida Em nome do Senhor Jesus E se você quiser Destaca aqui Como eu estou fazendo agora Aqui embaixo E põe o seu nome Telefone Que nós vamos ligar Que nós vamos ligar pra você O WhatsApp A gente manda a informação E você então E põe até o horário Que é melhor Pra mandar pra você Você pede todas as informações Depois que está lá Pode ter certeza Que você vai agradecer Em nome do Senhor Jesus A partir de agora Você que recebeu uma bênção Entre em contato conosco Através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 3510 Ou 2448 1610 São Paulo 0 prestadora 11 31819022 Ou 335258 80 Ligue agora mesmo E compartilhe Seu testemunho Vamos ficar de pé Que nós vamos orar agora Primeira oração Que eu vou fazer É pelo casal Que ainda não tem Não tem filho O problema pode estar nele Ou nela Mas Jesus dá a bênção Aí depois Junto com o pastor Jame Eu oro por tudo quanto é mal Ele depois vai fazer oração Para as senhoras também Eu faço a minha Ele faz a dele Depois na santa ceia Que ele vai ministrar Curve a cabeça E feche os olhos Pai Nós estamos entrando Em tua presença Depois que nós vimos Moisés falou Que o senhor De eternidade E eternidade Continuará sendo Deus E continuará sendo Nosso refúgio E nós queremos Refugiar em ti Agora Primeiramente Primeiramente Ouro operando Qualquer um que vier É uma bênção Do senhor Deus Deus olha Olha agora O que essa pessoa Está dizendo Está dizendo Ela está suplicando Ela está suplicando Ela está implorando Ela está dizendo Ajuda-me senhor Ajude agora Meu Deus Como ministro da tua palavra Eu paraliso toda a ação do inimigo Nessa pessoa E digo a esse espírito De doença De enfermidade Você vai ter que sair Vai ter que bater E retirada Você que está No alto da cabeça Dessa pessoa Demônio Fazendo o seu ninho Aí Você vai sair agora Em nome de Jesus Você está na barriga Você está no vento Dessa senhora Você vai embora agora Eu não estou pedindo Eu estou determinando Lá nos miolos dela Ela está negativa Vai sair com seu negativismo Ela vai agora Confessar que Deus É o refúgio dela E pega sua trouxa E vai embora Você está nessa outra pessoa Que está com uma doença Incurável As pernas estão travadas Está em cima da cama Eu não sei o que vou fazer Demônio Você vai sair agora Que Deus vai ensinar ela O que fazer Para ela ficar boa Agora E nós estamos mandando Não importa o seu problema Chegue comigo E com o pastor Jaime Diante de Deus Agora Vamos determinar Vamos exigir Esse mal Vai ter que bater Em retirada É para bater Em retirada Demônio Você vai levar fogo Na cara agora Meu Deus Prepara o teu fogo Nós vamos invocar o nome de Jesus Nós vamos ordenar E chegue conosco agora E diga assim É um caso sério Uma neoplasia maligna De Jesus Sai maú Vai embora Isso meu irmão Essa é a sua hora Esse embaçamento das vistas A escuridão das vistas O embaralamento das vistas A cegueira total A cegueira parcial Vai saindo A catarata O glaucoma Sai o estrabismo Em nome de Jesus Nós determinamos Nós exigimos Falamos agora Vai embora Maú Falamos agora Retroceira Maú Não pode ficar Não pode continuar O nome de Jesus É poderoso E nós exigimos Que a infecção urinária Saia Que a dor na bexiga Vai embora Que todo o mal Do trato urinário Saia No nome de Jesus Cristo O mal no útero Nos ovários Nas trombas Dessa mulher Que está impedindo A gravidez O mal na vida do homem Que impede ele De engravidar A esposa Saia Agora Em nome de Jesus Atenção Atenção Agora oramos Pela pessoa Que está com depressão A pessoa que está Com a síndrome Do pânico A pessoa que está Com transtorno De ansiedade O pânico sai O depressão Que prende a pessoa No quarto Que prende a pessoa Na cama Que prende a pessoa Em casa Depressão sai agora Essa depressão Mandada por uma obra De bruxaria De feiçaria De magia negra Toda opressão Do inferno Toda força maligna Toda força diabólica É quebrada agora É desfeita agora Dores nas juntas Dores nas articulações É dor no braço É dor na perna É dor na coluna Essa pessoa Não caminha direito Essa que não levanta o braço Essa que não levanta a perna Essa que não consegue Pisar direito Sai mal do tornozelo Sai o mal do calcanhar Da planta dos pés No poder No nome de Jesus Na autoridade Desse nome Todo mal Sai Vai embora Retroceda Em nome de Jesus Levante as suas mãos Se o Filho Se o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Entre na liberdade Dos filhos de Deus Dando glória a Deus Aleluia Oh Vem Senhor Vem Senhor Este povo Agraciado Agora Oh Este povo Abençoado Agora Eu creio no Deus De milagres Eu creio no Deus De maravilhas Receba a saúde Jesus Cristo Te dá saúde Senhor Mostra-te com os dons De curar Mostra-te com o dom Da fé Mostra-te com a operação De maravilhas Porque a bênção Chegou Meu irmão Com as mãos levantadas Digo obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Eu tomo posse dela Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Agora Numa atitude de fé Faça aquele movimento Que você não estava Conseguindo fazer Levante o braço Levante a perna Perto onde tinha uma dor Em nome de Jesus Tinha um caroço Tem que contar A visão melhorou Tem que contar Não está conseguindo Colocar o pé no chão Coloque o pé no chão agora Essa é a sua hora com Deus Quem pode contar o testemunho Tem que contar Não pode ser timido não Nada de acanhamento Pastor Jair Estava com a cabeça pesada Um peso na cabeça Foi embora Meu braço não estava levantando direito Minha perna não estava Tem que contar Quem é que você já Já vi já Vou falar Levanta a mão assim Nome não Deixe contar Aqui o azul na frente Fala jovem Olho cansado Amém Ali lá em cima na galeria Eu estava sentindo uma dor 5 e 7 e meia da noite Quarta-feira é dedicada Dois dias especiais Quarta e sexta Quarta-feira é dedicada A família Combate pelo lar O óleo de Israel E o outro dia que eu falo Que é especial durante a semana É sexta-feira Que é cura divina e libertação Deixa eu pegar o testemunho ali O verde Eu estava com um peso na cabeça E saiu Para a glória de Deus Saiu Eu estava com uma dor Muito forte no pescoço Desde ontem à noite E depois a sua dor Só passou Saiu Glória a Deus Amarelo Eu estava com muito dor Na cintura Desde manhã Depois a oração Passou Passou Tem mais coisa acontecendo Pessoal Quem mais em nome de Jesus Quem mais Mais conta Que é para a glória de Deus Importante seu testemunho Tá bom Orem pelos dizimistas É o crescimento financeiro Da igreja Quando a igreja O dizimista cresce A igreja cresce Nós entregamos esse velado Tem as contas E tem um whatsapp Que o pastor da igreja entrega E tem a graça que você frequenta Esse é o da sede 11-996-55-3068 Tá bom Pessoal de casa Fiquem na paz Fiquem na graça E fiquem na presença de Deus Em nome de Jesus